Oi gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui do canal e hoje vocês vão me ajudar a arrumar a minha mala pra lua de mel. Então já deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do canal e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, que agora a gente tem vídeo toda terça e quinta. Então vamos lá, né? Eu e o Felipe, a gente definiu que a gente viajar de lua de mel um mês depois do casamento, né? Isso aí já era uma coisa dos nossos planos e tudo mais, porque eu não posso ficar muito afastada do meu trabalho. E aí, como é a correria do dia a dia, falei, não, vamos nos programar pra fazer um mês depois, porque no mês do meu casamento eu já vou ter muita coisa pra ver, muita coisa pra correr atrás, enfim, né? Decidimos que vamos viajar pra Gramado e aí a gente montou mais ou menos algumas coisas. Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, gente, então por favor, deixe um like nesse vídeo, porque eu arrumei minha mala inteira, a gente perdeu o vídeo, eu tive que desarrumar a mala e agora eu estou arrumando de novo pra vocês me acompanharem junto comigo. Então, por favor, gente, deixa muito like nesse vídeo. Tá, vamos lá. A gente vai ficar sete dias em Gramado, sete dias em viagem, porque a gente tem que sair daqui da minha cidade pro aeroporto, que é na capital. Eu moro no interior do Espírito Santo, a gente tem que, na capital, pegar o avião pra São Paulo, fazer ponte pra Gramado, né? Pra Porto Alegre, no caso. E aí, então, a gente vai passar a primeira noite na capital, depois a gente vai pra Gramado e volta e fica a última noite na capital de novo, antes de vir voltar pra casa, né? Então, são mais ou menos sete dias. Eu tentei montar uma mala de dez quilos, que é essa mala super pequenininha aqui, né? Não quis despachar a mala. E falei, não, vai dar certo, vai caber tudo nessa mala, precisa caber. E aí, a gente, eu fui fazendo vários lookinhos pros dias, né? E aí, eu usei peças coringas, tipo calça, calça preta, uma calça branca, que dá pra usar com várias partes de cima. Um vestidinho também, que dá pra usar com outros, com outros tipos de jaqueta, né? É, casaco, enfim. E a gente também tem bastante cachecol, né? Que aí já dá uma outra composição no look. A gente preferiu fazer dessa forma porque a mala era pequena, a gente não queria pagar despacho de mala, despacho de bagagem. Até porque eu e o Felipe, a gente nunca viajou de avião antes. Então, assim, a gente ficou com um pouco de receio de fazer despacho de mala, e daí é tudo errado, enfim. E aí, eu montei esses looks, provei todos antes de escolher, gente. Todos. Todas as composições, tudo eu fui fazendo e escolhendo, provando. Porque se não chegar um dia lá, eu vou colocar um look e eu vou acabar não gostando. Então, eu preferi me precaver e provei tudo antes pra ter certeza, tá bom? A gente vai levar uma mala de 10 quilos cada um e uma mochila. É só isso. A gente conseguiu três pares de luvas pra mim. Nesse aqui eu vou falar só da minha mala, tá? Aí tem uns cachecões, tem umas mantilhas de tricô, aí tem um sobretudo, calça de brim, blusas de lã, né, moletom, uma meia de lã super fofinha que minha amiga me emprestou, maravilhosa. Aí vestido, aqui tem calça de montaria, né, essa calça térmica que ela tem tipo um fofinho por dentro, é tipo uma cobertinha por dentro. Se não dá pra mostrar direito. Enfim, ela é uma calça térmica, ela é bem grossinha. Uma meia calça de 80 fios e uma outra meia calça meio estampada. Aí tem meu pijama de frio também, ele é maravilhoso, dá super pra usar como roupa de sair também. Aí umas duas blusas sociais pra fazer composição. Aí uma jaqueta de courino, né, que dá pra usar com várias roupas. Super coringa também. Eu não entendo muito de moda não, gente, mas... A gente tenta, né, fica assistindo as blogueiras pra poder tentar também. Ser igual. Aí eu consegui... Eu comprei esse daqui, esse aqui uma amiga me emprestou. Que são gorrinhos com pomponzinho assim, eu achei super lindo. Aí aqui é mais uma calça de montar... Uma calça de montaria não, ela é uma calça de... Tipo leg, né, o tecido dela. Bem coladinha, só que ela é flare. Isso aqui também, isso aqui é um... Isso aqui é um coletinho que dá pra fazer várias composições com as camisas sociais. Também dá pra fazer com vestido, tudo mais. Isso aqui é uma segunda pele. Blusa, no caso, né, que dá pra usar por baixo. Dessas blusas de lanço, porque tem algumas que tem uns furinhos. E elas acabam passando um pouquinho de vento, né. Então dá pra usar uma blusinha por baixo. E é isso, gente. Sobretudo, Felipe também comprou vários casacos mais grossos pra ele. A gente ainda tem outros cachecóis aqui. Que não ficou definido se a gente vai levar ou não. Porque são muitos. Acho que eu consegui uns oito com a minha amiga. Ah, vou levar também essa jaquetinha aqui de brim. Porque eu sou uma pessoa muito calorenta. Então vai que não esteja fazendo frio. Aí aqui, eu e o Felipe pela manhã, a gente fez vários rolinhos com as roupas mais grossas. E eu vou colocar ele nessa parte que fecha. Porque aí essa parte aqui fica mais livre. Então essa parte aqui vai ser basicamente de blusas de frio, né. Deixa eu ver se eu lembro como que foi feito pela manhã. Isso aqui. Ó, todos eles estão de forma de rolinho. Porque tá cada vez mais coisa, né. Porque, cara aí, gente. Pelo amor de Deus, ó. Gente, essa aqui eu achei o máximo. Ela tem tipo um negócio aqui pra celular no dedo, indicador pra mexer no celular. Eu achei muito legal. Aqui eu vou enrolar. E como aqui tem aquela parte do ferro da mala, eu vou tentar encaixar a roupa dentro desses espacinhos aqui. Porque aí economiza um pouco o espaço, né. E aí eu vou fazendo assim pra tentar fazer caber aqui tudo certinho. Esse negócio aqui foi minha irmã que me falou. Que também é muito bom que cabem as coisas certinho. E aí eu ia falar. Oi. E aí eu ia falar. Pronto, gente Acho que foi Eu espero que eles não pesem a minha mala Que provavelmente tem mais de 10 quilos aqui Gente A gente finalizou Acabamos de arrumar as coisas Já estamos no outro dia Já amanheceu É o dia da nossa viagem E a gente está indo agora para Vitória Que é a capital aqui A gente vai passar a noite lá Para depois a gente ir para o nosso destino final Que é Gramado Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui As malas que finalizaram Como que a gente vai levar, tá bom? Aqui ficaram as duas malas As duas são de 10 quilos A rosinha é minha A preta é do Felipe A maioria das nossas coisas couberam aí dentro Então a gente não precisa se preocupar Em despachar mala Nem nada disso Aí aqui A gente vai levar ainda Uma mochila Que o Felipe vai levar Que tem sapato Comidinha Essas coisas assim E aquela ali E aquela ali é a minha Que eu vou levar Que também tem Sapato E comidinhas E algumas necessárias Acessórios Enfim Foi isso As nossas malas Ficaram ok Né? Eu acredito que vai dar super Para a gente viajar tranquilo A quantidade de roupa Que a gente colocou E é isso A gente se vê no próximo vídeo Que é o vídeo da viagem Gente Vocês vão acompanhar Todos os momentos com a gente Tá? Então já deixa o like Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Comenta aqui embaixo O que vocês estão achando Né? Se a gente fez certo As nossas malas A gente arrumou da forma correta E não esquece De se inscrever no canal Que agora a gente tem vídeo Toda terça e quinta Então ative as notificações Até o próximo vídeo Tchau!